Oi, bonitas e bonitos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje, um tema que vocês já viram, é o tema de faxina, limpeza na casa, é isso aí. Só que antes de faxinar a casa, né, eu vou dar um cuidado em mim também, porque é importante, vocês sabem que eu incentivo isso a vocês, tá? Cuidem na casa, mantenham tudo organizado, mas, ó, mantenham vocês também organizados, tá? Arrumadas, de jeito que vocês quiserem, com skincare em dia. A agilidade física, saúde, que isso é muito importante, tanto pro ser humano e pra mulher em si também, né, se sentir bem, e esse é o meu papel aqui, passar isso pra você, motivar você a cuidar de você também. É, na verdade, eu pago o quê? Eu estava maquiada, né, trabalhei de manhã cedo, demais, adorei o momento da maquiagem. Me dá muito calor, não dá pra ficar maquiada o dia inteiro, sem necessidade. E o meu olho, gente, então, sabe, ele começou a ficar vermelho, muito vermelho, assim, do lado. Aí, tipo, ó, saiu vermelho, eu falei, saiu, saiu tudo vermelho. Estava muito vermelho as aninhas, só que agora, ele tá doendo um pouquinho aqui, tá um pouquinho inchado. Só um pouquinho, acho que não dá pra ver, não, porque esse aqui tá mais firme, esse aqui tá um pouquinho inchado, tá doendo. Então, assim, evitando deixar ele mais limpinho, né, também. Então, só remover essa maquiagem mesmo. Vou passar um sabonete aqui, pra lavar o rosto, vou usar esse mousse aqui. Eu tô amando esse sabonete de mousse, olha, porque, ai, amo isso, gente. Pestrugem diferente, assim, bateu no rosto. Aí, eu passo aqui pra, ele remove a maquiagem, grata o pé, ele equilibra e tudo mais. Agora, eu vou passar meu colírio, vou usar esse colírio aqui, lacriflim. Vou usar esse colírio aqui, ai, ai. Ai, ai, foi. Passa a lua também, pra não ficar com ciúme, né? Pronto. Chorei. E agora, vamos lá. Já pra avisar vocês que o vídeo de hoje não é nem uma faxina específica. É uma manutenção da casa. Uma manutenção que eu costumo fazer sempre, né? Eu tô até criando o hábito de limpar a casa dia sim, dia não. Quando eu era casada... Não, meu Deus, o que eu tô falando? Quando eu era solteira, que morava com a minha mãe, a mãe limpava a casa sempre assim, todo dia, né? Ela limpa a casa todo dia, o costume dela. E eu acabei pegando isso, né? Eu também limpar a casa todo dia. Só que... Na minha rotina não dá. Então, assim, no início eu ficava me cobrando muito caro. Tipo assim, não tô conseguindo limpar a casa. E eu ficava daquele jeito, assim. Mas aí eu fui entendendo, começando a entender, parar pra reparar a minha rotina, que não dá pra fazer isso. E tá tudo bem, entendeu? Só que aí começou a ficar largado demais também. Eu tava limpando a casa duas vezes na semana, gente. Minha casa tá virando uma imundícia. Uma sujeira. Eu não gosto de casa assim, não dá. Então, esse ano eu peguei pra poder limpar um dia sim e um dia não. Agora, hoje ela não tá suja. Mas eu vou organizar, vou limpar, que assim eu consigo manter ela... Toda vez que eu for limpar, vai tá limpa. Assim, não vai me dar tão trabalho do que eu limpar duas vezes na semana e passar mal. Duas, três vezes na semana pra mim não tá bom. Então, vamos de dia sim, dia não. Então, vai ser uma organização aí diária mesmo. Vou começar aqui pelo quarto de solteiro. Fiquem de olho aí. Beijo. Vem comigo. Já comecei aqui, então, pelo quarto do filho. Escritório. Closet. Tudo junto, gente. Esse é o quarto que nós fizemos do nosso futuro filho, né? E por enquanto ele é escritório, tem guarda-roupa também. E é aquele famoso quarto da bagunça. Então, aqui tem de tudo. Essa fica de duas áreas de escrivanias, né? Onde a gente guarda computador e tal. Trabalha também. Então, tava bem poeirado. Porque tem uma janela aqui. E que ela venta bastante aqui. Aí entra bastante poeira. Mas o vento é maravilhoso. Então, vale a pena. Aí tava tirando poeira de tudo. Agora, partiu pra sala organizar algumas coisas. Dobrar as roupinhas que eu acabei largando jogada por aqui, né? Dar aquela batidinha no sofá também. Pra ficar tudo bem limpinho. Então, vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? Deixa eu aproveitar pra ter algumas dúvidas de vocês em relação a esse aspirador que eu estou usando. Gente, sempre que eu posto ele, vocês perguntam? Ele é um aspirador nesse formato manual, né? Você segura ele e vai passando ele, tipo como se fosse um rodinho. Ele tem as rodinhas e ele aspira muito bem, ó. A sujeira fica aqui dentro. A parte de baixo dele, ó, suga por esse buraco aqui. E é muito bom porque ele carrega toda a sujeira mesmo, não fica sujeira pra trás. Olha só onde eu limpei. Limpinho mesmo. Eu limpando casa de assim já não consigo. É uma limpeza muito boa com ele. Só quando a casa tá muito suja que eu opto pela vassura. Dá pra aspirar a sofá também. Você remove isso daqui, ó. Isso aqui e aspira a sofá. Esse aqui é da Letrolux. Eu ganhei ele de casamento. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Prontinho! Que são só donas de casa, que tomam conta da casa todos os dias, que cuidam do cuidado, que deixam tudo limpo aí, sabe? Tudo organizado. Parabéns pra vocês. É uma missão todos os dias e é algo que você arruma hoje. Amanhã tá tudo bagunçado de novo, entendeu? Então, é uma loucura. Não é parceiro mesmo. Então, parabéns pra vocês. Parabéns também pra aquelas que, assim como eu, tentam aí, ó, dividir o tempo de dona de casa com o trabalho fora e também conseguem, né? Cada uma no seu tempo, cada uma no seu jeito, mas consegue manter tudo organizado e se cuidar também. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Deixa o seu like. Cadê? Não vi ainda. Por que você chegou até aqui? Você não vai deixar um like pra mim, gente? Depois de todas essas... Câncer aqui? Não, não tem base, né? Então, ó, deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? Que eu quero, ó, ver o seu like, o seu comentário. Me siga no Instagram também, Bruna Almeida Zéu. Um beijo e até o próximo vídeo!